E hoje nós vamos abordar a previsão de chuvas para o Brasil no outono de 2023. Lembrando que o outono, especificamente no ano de 2023, começou no dia 20 de março e vai até o dia 21 de junho do corrente ano de 2023. A estação representa uma transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Para o Rio Grande do Sul, a perspectiva é de chuva de normal acima da média. Um estado que sofreu muito os impactos do fenômeno climático e oceânico Laninha que durou durante dois anos e meio para ser mais preciso. Isso possivelmente, essa chuva de normal acima da média no Rio Grande do Sul pode estar sendo impulsionada pelo fato de um euninho costeiro estar se configurando na costa do Peru e do Equador. Santa Catarina e Paraná com chuva de normal abaixo da média. Sudeste do Brasil e também parte do centro-oeste, especificamente Goiás e Mato Grosso do Sul com chuva de normal abaixo da média. Mato Grosso com chuva de normal acima da média, assim como também grande parte da região norte. Lembrando que a estação chuvosa do norte da região norte do Brasil dura de fevereiro a maio. Nos meses de abril e maio, as chuvas também são intensas no norte da região norte, condicionadas à atividade da zona de convergência intertropical. Para o norte de Roraima, a perspectiva é de chuva de normal abaixo da média. Para o nordeste, especificamente, o centro-sul da Bahia não está mais na sua estação chuvosa no outono. Então, a perspectiva é de pouca chuva mesmo, variando de normal abaixo da média no outono de 2023. Assim como também Sergipe, Alagoas, o centro-oeste de Pernambuco, com chuva também de normal abaixo da média. Agora, região central do Piauí, região central do Maranhão, sul do Ceará, centro e oeste da Paraíba, com chuva com chuva dentro da normalidade. E, para o extremo norte do nordeste, a perspectiva é de muita chuva. Em praticamente todo o estado do Rio Grande do Norte, centro-norte do Ceará, norte do Piauí e norte do Maranhão. Isso devido ao aquecimento intenso das águas superficiais do Atlântico Sul, na costa do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, atualmente. Se você gostou, dá um like, compartilha e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Então, vamos lá.